O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte divulgou a lista de quase 90 políticos que tiveram contas desaprovadas na Corte referentes ao pleito eleitoral de 2010. Obviamente que não significa dizer que esses políticos já estão automaticamente descartados no pleito eleitoral de 2012, onde muitos pretendem disputar uma vaga seja na Câmara Municipal, seja em algumas prefeituras do interior. A lista do Tribunal Regional Eleitoral, ela não aponta para o descarte desses candidatos, mas a lista do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte com quase 90 políticos com problemas ou que tiveram diretamente as contas desaprovadas, ela aponta para a problemática de que esses políticos poderão ter os seus registros questionados judicialmente no pleito de 2012. É mais uma dor de cabeça para esses quase 90 políticos que tiveram as contas desaprovadas e que ainda assim pretendem disputar o pleito eleitoral de 2012. Se para os políticos é uma dor de cabeça, para a população potiguar, a lista desses quase 90 políticos representou uma informação importante e relevante para todos. Afinal de contas, como é que um político que teve conta desaprovada em um pleito eleitoral se coloca e se propõe a ser gestor ou a ser vereador de uma cidade no pleito seguinte? A lista divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral é digna de elogios? Não a lista, obviamente, mas a iniciativa do TRE de já divulgar agora essa lista dos políticos que tiveram as contas desaprovadas. Fatalmente, eles não irão descartar ou terem suas candidaturas naufragadas pelo simples fato de estarem com o nome na lista. Irão questionar judicialmente. Mas para a população potiguar, contou muito e contou demais essa informação. Afinal de contas, a construção do voto, de cada um dos votos, é feita a partir de informação. E da lista do TRE veio, óbvio, uma importante informação.